Eu queria agradecer aqui ao Rodrigo, meu companheiro aqui de vice-presidência e coordenador daqui do gabinete da Fiocruz para o enfrentamento da emergência saúde pública. Com a palavra, por favor. Bom dia a todos e a todas. Agradeço ao Valcler. Na verdade, eu estava falando do coordenador, mas estou sendo educado, porque, na verdade, nós coordenamos isso juntos e costumo dizer que dia 11 de novembro mudou a nossa vida como 11 de setembro havia mudado a vida dos americanos. Acho que 11 de novembro mudou a nossa vida e a gente topou juntos fazer aquilo que o nosso presidente disse a todos vocês, de trabalhar a partir da missão da Fiocruz, a partir de toda a força que a Fiocruz tem dentro desta emergência sanitária para que a gente pudesse, a partir desta força, dar soluções científicas na assistência para a população brasileira, que é a nossa função. Eu vou ser breve, eu acho que o seminário está bastante rico no sentido de nos atualizarmos e também trazer aquilo que a gente tem colocado para o nosso preparo para esta epidemia. Então, eu vou falar um pouco daquilo que a Fiocruz tem feito ao longo desse ano e as propostas que a gente tem colocado dentro do nosso gabinete. Então, Valcler, se precisar, você também fala. Eu consigo manejar aqui, isso já é muito bom. Então, obviamente que quando a gente fala de uma emergência nacional e internacional em saúde pública, é importante a gente localizar aquilo que a gente está olhando como emergência do ponto de vista epidemiológico. Então, a gente sabe que o aparecimento do Zika apareceu na floresta de Zika em 1947. Foi um vírus que ficou circunscrito em vários aparecimentos na África, na década de 40, 50, 60 e 70 do século passado, fazendo então uma mobilização para a Ásia e a partir desta mobilização pela Ásia, partindo para a Oceania, passando ali pela Micronésia e chegando então na América do Sul em 2014. Veja que a gente tem um gap importante desde o primeiro relato desse vírus na África e o aparecimento dele então na América do Sul. E a partir da América do Sul, 2015 e 2016, a explosiva expansão desse vírus pelo mundo, que levou então ao AMF decretar a emergência internacional em saúde pública. E esse gap, obviamente, faz com que a gente tivesse abaixado o termômetro científico e aumentado agora, então, a partir da emergência, os nossos olhares científicos para um vírus, que ficou então desde 1947 apenas no olhar epidemiológico e agora traz à luz, então, para o conhecimento científico, do ponto de vista da sua biologia, do seu comportamento epidemiológico e também do seu comportamento vetorial a partir de infecções que acontecem. Então, ele é um vírus, por que eu estou dizendo isso? Porque ele é um vírus relativamente novo do ponto de vista científico. Então, a partir do momento em que a gente o trata como emergência sanitária internacional, a gente tem que conhecer a biologia do vírus para poder propor soluções no enfrentamento, tanto do ponto de vista do comportamento clínico, nas transformações congênitas e no tratamento dos pacientes desse vírus, tanto do ponto de vista epidemiológico e do seu combate a partir do controle vetorial e de outras formas de infecção que nós sabemos que existem a partir do zika vírus. Então, quando a gente olha para a entrada do vírus aqui no Brasil, a gente estima a entrada dele em outubro de 2014, onde a gente tem os primeiros relatos de uma síndrome exantemática de origem desconhecida, lá no Rio Grande do Norte. A gente tem, então, esse monitoramento feito e alertado pelo CIEVS. Então, o nosso presidente Paulo Gadelha fez um relato importantíssimo, a partir do sistema único de saúde bem montado e equipes qualificadas que existem na ponta, a gente conseguiu fazer o monitoramento, então, da entrada do vírus. Em abril de 2015, a gente tem o primeiro sequenciamento, a partir de PCR, do vírus em Camaçari, pela Universidade Federal da Bahia. Tivemos, em maio, então, a confirmação da presença do zika vírus como um agente promotor desse surto exantemático de origem desconhecida no Norte e no Nordeste brasileiro. E, a partir de maio, então, se estabelece uma vigilância para se monitorar a presença do zika vírus em território nacional. A partir, então, dessa presença do zika vírus e a correlação com a microcefalia, que a gente vai falar depois, a atual situação do vírus no mundo, onde a gente tem, olhando para a semana epidemiológica atual, a gente tem mais de 80 países e 52 países sendo países de primeira epidemia do vírus e 12 países com transmissão pessoa a pessoa sem ausência de uma transmissão vetorial. Por que eu estou pintando esse quadro? Justamente para mostrar que temos aí ainda uma situação epidemiológica internacional que necessita de cuidados, então, foi isso que a própria OMS fez. A OMS, ela retira o estado de emergência sanitária internacional, dado para o entendimento de uma correlação, para saber se as má-formações eram relacionadas ao zika vírus. Esse entendimento já é claro para a comunidade científica e para a organização mundial e, acertadamente, a OMS monta um grupo para tratar, então, esse assunto como um assunto a longo termo, que mobiliza a comunidade científica e médica internacional acerca ainda dos problemas relacionados ao zika vírus. Então, ainda, para a gente falar daquilo que a Fiocruz fez, é importante falar dos antecedentes. Então, a mesa já falou bastante sobre isso. Então, você começa a ter a percepção, então, em agosto, setembro, do aumento de nascidos vivos com microcefalia. Isso é relatado pela Secretaria Estadual de Saúde em outubro, em Pernambuco. E aí vem a investigação dada por aqueles que falarão para vocês aqui também no assunto de um quadro sugestivo, então, de um aumento desse número de microcefalias a partir, então, de uma infecção congênita. E se inicia, então, aí uma força-tarefa prévia de outubro até novembro para poder olhar a partir da Secretaria de Vigilância em Saúde, a OPAS e a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. E, então, se decide, 11 de novembro, se decretar, então, a emergência de saúde pública de importância nacional pelo ministro da Saúde, uma decisão bastante acertada que mobilizou, então, a comunidade científica, os profissionais de saúde a trabalhar, então, na resolução do problema e soluções para o que estava acontecendo naquele fenômeno ainda circunscrito no Nordeste brasileiro. Bom, então, antes do decreto de emergência sanitária de importância nacional, é importante salientar que nós havíamos promovido, duas semanas antes do decreto, um seminário de zika, dengue e chikungunya, foi o primeiro, exatamente a primeira versão deste seminário, já chamando a atenção da importância do zika vírus e das malformações a ele relacionado, a partir de correlações, e que ele seria, então, um vírus que deveria ser um vírus a ser investigado de forma importante, massiva pela comunidade científica e a comunidade médica nacional e internacional. Então, duas semanas depois, a gente tem o decreto de emergência sanitária de importância nacional. Bom, e a Fiocruz, aqui está um pouco do retrato da Fiocruz, a Fiocruz é uma instituição que é bastante complexa, que trabalha, uma instituição científica, que faz pesquisa na saúde, mas que trabalha no eixo pasteuriano, ou seja, pesquisa, inovação, educação, atenção voltadas para os problemas da saúde pública brasileira, colocou, então, a partir de uma portaria presidencial, todo o seu quadro de trabalhadores voltados para o enfrentamento da emergência pública de importância nacional, a partir dessa portaria presidencial, se estabeleceu um gabinete de enfrentamento desta crise, esse gabinete é coordenado por mim, por Valcler, e a partir daí, então, a gente estabeleceu reuniões no início da crise diária, e depois reuniões semanais, buscando entender e buscando subsídios da própria instituição e fora dela, para que se montasse um plano para este enfrentamento. Um mês depois, a gente apresentou esse plano ao Ministério da Saúde, então, esse plano é um plano que está aí acessível nas páginas da própria fundação, a gente vai colocar a página depois, e esse plano, ele trabalha, então, em dimensões que vão, desde a atenção à saúde, pesquisa e desenvolvimento, eixos de dimensões na vigilância em saúde, mobilização social, a partir de eixos transversais, congregando a força institucional para o enfrentamento do problema. Esse plano, a gente ficou bastante feliz, o eixo de ciência e tecnologia do plano foi um eixo que compôs, inclusive, o eixo da ciência e tecnologia do plano de enfrentamento nacional apresentado pela Presidente da República em junho desse ano. Eu vou falar, então, um pouco dentro dos eixos do plano, mas é importante salientar que a Fundação Oswaldo Cruz, um mês depois do enfrentamento do decreto de emergência sanitária, já estava dando respostas significativas para a população brasileira e para as autoridades de saúde, para que a gente pudesse entender o problema. Então, a Fundação Oswaldo Cruz, ela, depois de um mês, conseguiu mostrar a presença do Zika vírus em líquido amniótico a partir do primeiro sequenciamento genético que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e depois no Instituto Carlos Chagas, no Paraná. Foi do Paraná. Valcler, só para a direita aqui. Esse paraense é fogo, esse pessoal é fogo. Foi a Fiocruz também que mostrou a transmissão placentária do Zika vírus a partir da transmissão em colaboração com a Universidade Federal de Pernambuco. mostrou também danos significativos do sistema nervoso central. Foi a Fiocruz que mostrou a detecção do Zika vírus também na presença do Zika vírus na saliva e na urina. Então, eu estou trazendo aqui, então, respostas importantes do ponto de vista do desenvolvimento científico e institucional. E, obviamente, um trabalho bastante importante foi o trabalho de caso controle que faz a associação direta do Zika vírus a partir da sua infecção congênita para as diversas má-formações que conhecemos ocasionadas por este vírus durante a gestação. Então, nós tivemos aí a partir desta mobilização e aqui tenho que fazer um agradecimento especial a toda a comunidade científica da Fiocruz. Essa mobilização aconteceu a partir de financiamentos endógenos da Fiocruz e a partir de financiamentos de projetos que já existiam nas mãos destes cientistas, fazendo com que a sua responsabilidade civil fizesse que desviasse dinheiro desses projetos aprovados para outras arboviroses, se voltasse para a emergência em saúde pública. E faço esse registro porque, apesar do marco tecnológico que temos aprovado científico em janeiro desse ano no Congresso Nacional, ainda a gente pensa, do ponto de vista gestão do Ministério da Ciência e Tecnologia de Saúde, na liberação de verbas ainda em análise por pares, em verbas que ainda em emergencial demoram a chegar para os cientistas brasileiros. Estamos comemorando, comemoramos ontem o fechamento do edital sobre Zika pelo CNPq e nós estamos comemorando um ano de epidemia no país. Então, esse quadro aqui, ele mostra essa explosiva resposta da comunidade Fiocruz, mostrando um aumento significativo do número de trabalhos publicados, não só em Zika, mas, obviamente, em Chikungunya e Dengue, dado o relato epidemiológico que enfrentamos no país. Do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, nós anunciamos a possibilidade de se entregar, a partir da mesma plataforma que é utilizada para a investigação de vírus na Hemorrede, uma plataforma para a investigação desses três vírus em sua fase aguda, a partir da pesquisa do DNA em PCR, nessa plataforma, a ser apresentado para os LACENs e para os laboratórios sentinelas brasileiros. Nós sabemos que, no início da epidemia, a gente não tinha a padronização de um kit diagnóstico, estamos mostrando cinco minutos aqui, de um kit, tem 16 minutos, de um kit diagnóstico que não era validado e padronizado, então, a Fiocruz, ela propôs isso e apresentou, e o nosso entendimento de emergência, nós apresentamos um kit válido, sem passar pelos ritos das boas práticas de fabricação, para ser colocado no laboratório sentinela, em abril do ano passado, depois vimos que era importante ter a validação desse kit em boas práticas de fabricação, e o registro deve estar saindo agora, por esses dias, pela Anvisa. Mas um kit que pudesse dar respostas, se essa pessoa que tem o surto, que está passando por uma febre exantemática, essa febre exantemática é ocasionada por dengue, zika e chikungunya, a gente sabe que, para esse diagnóstico clínico, esse diagnóstico clínico, ele é complexo, então, apresentamos isso para o Ministério da Saúde. Temos um registro, já, de um kit sorológico, feito por Bill Manguinhos, em colaboração com a QuemBio, IgM e IgG, com a possibilidade de entrega para o ano que vem, de 40 milhões de kits, kit sorológico, ele é importantíssimo para a gente saber o histórico da doença, e saber o comportamento epidemiológico da doença, onde não se conhece ainda, qual é o comportamento imunológico da primeira infecção do zika vírus. Então, entregamos esse kit, é um kit que já está à disposição, então, do Ministério da Saúde e das secretarias para a pesquisa sorológica do zika vírus. Estamos trabalhando também numa vacina candidata a partir de proteínas heterólogas e vírus inativados, em várias unidades da Fiocruz e também em Bill Manguinhos, particularmente as ações de Bill Manguinhos estão projetando que em março desse ano a gente já começa a olhar a pesquisa em primatas não humanos em fase pré-clínica de uma vacina potencial. No eixo de formação, tivemos uma atuação bastante significativa em colaboração com a UNASUS, então, o Valcler foi coordenador do Simval. Agora, eu que fiz tudo aqui, o Sergipe, então, para não chamar Sergipe de Sergipe, Rivaldo Venâncio, que vos falará aqui posteriormente, coordenou, então, um curso que é oferecido de forma online, o Zika, sua abordagem clínica na atenção básica, também fez isso para a Chikungunha e a gente tem em torno de quantas pessoas inscritas? A gente tem um aumento sempre exponencial, mais de 38 mil pessoas inscritas nesse curso. Também temos na atenção clínica especializada avanços importantes feitos pelo nosso Instituto Nacional da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueiras, onde se estabelece lá também coortes importantíssimas do ponto de vista para o entendimento da infecção, não só do Zika, mas do Zika e as suas associações que podem acontecer na sua infecção congênita. E aqui a Fiocruz tem um papel importante, capitaneado também por Valcler, onde a gente mostra que o manejo clínico da gestante e também dos neonatos com uma formação é importante e deve ser privilegiado pela atenção à saúde. Ainda a gente não tem mecanismos que possam trabalhar nesta geração que acontece de microcéfalos no país. A gente ainda não tem um manejo clínico adequado e ainda estamos chamando a atenção para que o enriquecimento das estimulações com essas crianças aconteçam num sistema único de saúde que deve se voltar, então, a sua atenção para que essas estimulações aconteçam. E para isso tem uma frase aqui da doutora Maria Elizabeth Moreira, que é responsável por essa pesquisa clínica no Instituto Fernandes Figueira, mostrando a importância da estimulação precoce para que a plasticidade neural aconteça, para que a gente possa dar uma qualidade de vida importante para essas crianças. É uma foto de um lactante que é atendido pelo Instituto Fernandes Figueira, mostrando a importância que a gente dá a essas crianças que devem ser estimuladas, que devem ter sua qualidade de vida, assim como a sua família também deve ter a sua qualidade de vida. A presença de uma criança microcéfala numa família, muda a vida dessa família e nós devemos estar preparados para dar uma qualidade de vida para esta família brasileira. A gente também atuou dentro dos nossos laboratórios sentinelas, três laboratórios colocados, um em Pernambuco, atendendo o Nordeste, outro aqui no Rio de Janeiro, atendendo o Sudeste, e um no Sul do país, no Instituto Carlos Chagas, também para atender o Sul do país. E nós tivemos o recebimento de mais de 20 mil amostras, dando informações sobre a presença de zika vírus e sua correlação com gestantes infectados. É importante sempre lembrar que o Aedes aegypti, ele então é o vetor para essas três epidemias, para esses três, dengue, chikungunya e zika, e temos uma realidade de inequidades no país que devem ser observadas. Então, a gente vai tratar isso ao longo do seminário, mas as condições de combate ao vetor, ela deve ser olhada de forma micro-regionalizada e deve ser feita de forma multifatorial. Não existe uma política única a partir de uma metodologia de controle eficaz, nós já estamos vivendo isso há 40 anos no combate ao mosquito e nós sabemos disso. Então, desta forma, o gabinete de crise trabalhou em pesquisas, no incentivo a pesquisas no combate multivetorial ao vetor. Então, uma delas já está colocada no boletim epidemiológico da SVS, então entra já como recomendação de combate às secretarias municipais de saúde do país, que é a unidade dispersora de larvicida, onde utiliza já o larvicida piriproxifem, estou acabando, piriproxifem, onde o próprio mosquito se torna o carreador do inseticida para o local de transmissão, a gente sabe, do local de foco de criação, a gente sabe que 80% dos focos a gente não consegue ver, então, a melhor maneira de fazer o mosquito ser o próprio carreador do inseticida. Então, as pesquisas da Fiocruz de Manaus, em colaboração com o René Rachu, de Minas Gerais, mostraram que nós tivemos um abaixamento significativo em áreas onde a gente trabalha com essas unidades dispersoras. O outro controle vetorial é também a partir da implantação de uma bactéria colocada no mosquito, essa bactéria é uma bactéria disseminada no meio ambiente, menos no Aedes aegypti, essa bactéria dentro do Aedes aegypti, essa bactéria é passada por gerações e nos ovos também do mosquito, fazendo com que o mosquito não transmita zika, dengue e chikungunya, fazendo com que, se você trata o mosquito e você não tem a transmissão do vírus para o vetor humano, a gente bloqueia a transmissão vetorial. Então, isso é também uma pesquisa junto com a Gates Foundation e também a Austrália, uma pesquisa que tem se mostrado bastante ao viçareiro. Dentro de controle vetorial, a gente tem também um produto que nasceu do portfólio de pesquisa da Fiocruz e obteve o seu registro e licenciamos esse biolarvicida, que é o Dengtec, que na verdade é um biolarvicida que vocês terão a oportunidade de discutir a eficácia dele aqui. Então, vou dizer que é um produto, a prata da casa da Fiocruz, feito na sua linha de inovação desde o início da pesquisa até a produção dentro da própria fundação. E dentro do controle vetorial, a mesa já lembrou a significativa importância da mobilização social que é feita pela própria fundação Oswaldo Cruz em colaboração com várias secretarias, Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, para que a gente possa tratar o problema não como agentes fiscalizadores, mas agentes promotores do combate ao mosquito. E a partir da mobilização social, obviamente, a gente também fez um trabalho muito grande de informação e comunicação. Não informação apenas científica, mas informações que pudessem trazer à população a importância, então, da emergência sanitária. Nós ainda estamos com vários projetos em ordens de escalonamento. Nós fizemos uma recomendação ao próprio Ministério dizendo que, como a própria OPAS disse, estamos olhando para o Brasil ainda e, portanto, a emergência sanitária de importância nacional, ela continua e nós devemos enfrentar, então, ainda oscilações na própria epidemia. Estamos ainda com um projeto, bastante, projetos importantes no escalonamento na própria fundação e dizer que a Fundação Oswaldo Cruz, continua ainda mobilizada em torno da tripse-epidemia. Estamos chamando a atenção do vírus chikungunya e de todos os fatores relacionados a ele a partir do seu comportamento epidemiológico e dizer que estaremos discutindo aqui ao longo desses dois dias com todos vocês a ação de enfrentamento da Fiocruz e nos colocamos à disposição, então, para discutir aquilo que estamos fazendo dentro do gabinete de crise da Fiocruz para esta tripse-epidemia. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.